Música Olá, estamos com você. Mais um momento com a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia. Um programa da Palavra de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos falar num tema muito tremendo que se encontra no Salmo 51, do versículo 6 ao versículo 10. Vamos falar sobre limpeza profunda. É tão interessante como nós gostamos de limpar a nossa casa, limpar o ambiente onde nós estamos, quem sabe o nosso quintal, o nosso carro, o nosso habitat. Nós gostamos de ordem. Mas hoje vamos falar sobre uma limpeza interior, uma limpeza profunda que deve ser feita constantemente, periodicamente. olhar para dentro de nós e ir lá, no nosso profundo, no oculto, permitir que Deus venha fazer a limpeza que Ele deseja. Portanto, esse é o nosso tema hoje, baseado numa oração feita por Davi, que precisava constantemente ir a Deus e fazer uma limpeza na sua alma, limpar seu coração. E hoje vamos falar então sobre esse tema, limpeza profunda. Eu convido você a estar comigo. Se você tiver uma Bíblia e puder abri-la no Salmo 51, melhor ainda. Esse programa é um oferecimento da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja atuante, missionária e muito visionária também. Na sua tela você vai ver todo o contato da IADAM e também um braço dessa igreja é a Faculdade Boas Novas. E aí na sua tela também você vai saber tudo sobre a FBN, os contatos, as matrículas e tudo o que você gostaria de saber através do site que está aí. E também da FBN, que é a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Se esse programa é um oferecimento de todos os semeadores, aqueles que especificamente abençoam este ministério, que doam, que ofertam, que amam, que oram, você está oferecendo hoje essa palavra. Você está vindo conosco hoje, a tua contribuição, ela faz com que você também esteja aí levando conosco esta palavra preciosa. Olha só quão importante é você estar conosco como um semeador deste ministério e também da Boas Novas, levando vida. E a palavra de Deus que sai aqui da Boas Novas entra em lares, em famílias, em lugares, em estabelecimentos tão diversos que você nem imagina. Você talvez não pudesse entrar em um hospital, talvez não pode entrar numa cadeia, numa penitenciária pública, federal, estadual, municipal, e você garante que a palavra entra, que Jesus vem com poder, quando você abençoa, quando você contribui, quando você é um semeador. Então é muito importante hoje essa parceria. Amém? No final deste programa, nós vamos orar com você. Nós cremos no poder da oração. E é por isso que a gente vai orar. Tá bom? Então nós vamos convidar você agora a ligar para o número que está aí na tua tela. Esse número te dá acesso aqui às irmãs colaboradoras, muitas são voluntárias, vão te atender com muito carinho, vão pegar o teu nome, o teu pedido, e no final nós vamos aqui no estúdio levantar uma oração, um clamor a Deus, pela tua vida e pela tua causa. Portanto hoje, não espere até o final, comece agora já a ligar, nós estamos aqui para ministrarmos a palavra e para orarmos com você hoje. Amém? Este é o dia que Deus fez. Ele fez esse dia para você hoje, para mim também. Nós vamos viver esse dia para Ele, depender dEle. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso Jeová Jireh, Deus que provê. Ele é o nosso Jeová Rafá, Deus que cura. Ele é o nosso Jeová Todo-Poderoso que faz tantas coisas a nosso favor. Então hoje vamos olhar para Ele, tá bom? Nossos olhos já estão agora nesse momento cedo, já olhando, já dependendo, tá bom? E é isso que a gente vai fazer durante o dia também. Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu convido você a estar comigo, não saia daí. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.